Ah, que isso cara, DF5 aqui na LCK, tomei AD do Godzilla. Caralho, eu assisti esses dias aí também, viu, Godzilla e King Kong, bagulho imoral. O filme ou o AD? Não, o filme, pô, o AD eu não vi ainda não. Tô vendo o AD aqui, velho. Aí é pai. O filme é bom? Mano, é assim, porque se você for assistir Godzilla contra King Kong esperando ver uma obra de arte contemporânea, é meio esquisito, né? Eu assisti só pra ver um cara, um crocodilo gigante batendo no gorila gigante. Se você assistir por isso aí, vai ser bom. Agora, se você achar que quer achar o sentido da vida assistindo King Kong contra Godzilla, aí não vai ser tão bom. Caralho, velho, o cara já emendou no drag quando nasceu, velho. Filha da mãe, né, mano? Olha isso. O bagulho, a fight é doida, viu, rapaz? A fight do King Kong dando um soco no gordizinho é um negócio interessante de se assistir. Mas eu acho que eles deram uma vacilada no filme um pouco mesmo. Poderia ter menos história e menos água e mais fight, tá ligado? Com certeza. Eles tentaram, ficaram meio perdidos ali. Para de dar spoiler, eu não sabia que eles iam lutar. O nome do filme é King Kong vs Godzilla, você não sabia que eles iriam lutar? É, aí eu acho que aí realmente dá uma esquisitada. Esse é o momento aí que você tem que rever seus conceitos, meu guerreiro.